E... Feliz, feliz, gente! Vamos, 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 tem outro interessante programas de coração, de não esqueça! E de estudo, não de lado de alta, não se nada mais, se nada menos, com eminência política, com a temporada de Doutora Maria Libera Peitas, senhora Peitas, feliz, feliz, gente! Bom dia, programa, namaz, que salve! Bom dia, Darlene. Bom dia, todos os ouvintes. Espero que vocês tenham um bom dia. Deus te manda bendição. Mata-nos, a gente agradece, Senhor, por que você tenha um bom dia. E com essa hora, você não vai ficar aqui. Obrigado, senhora Rivera Peitas. Então, a nossa palavra é o valor de um ministro pleno e potenciado para o Corsal do Reino Holandês. Agora, para nós chegarmos no tópico e mestre, um peda, está bom, para a senhora Maria Peitas, para o Ambro de Kiribá, com o Corsal e outro, isso não é o nosso título só, senão, ainda, quizás, o ministro é o poder de um ministro extraordinário, o ministro e a Barana, bem para compreender a história como nesse pleno e potenciado na minha existência e que valor realmente é agregar essa que tem para sair no nosso interesse. Obrigado, senhora Maria. Obrigado pela invitação, Dörli. Obrigado, me gostaria de compartilhar, me gostaria de me... Eu sou a minha escola... Eu sou a minha escola de mim. Me gostaria de compartilhar. E me tem um tópico muito, 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 muito importante que é muito mais pequeno que tem agora na nossa comunidade. É um de mais maior, mestre, sabe que o valor de estatuto e, consequentemente, como pode posicionar o ministro pleno e potenciado dentro da operação do nosso estatuto. O nosso estatuto aderir na vigor, ok, tem certo dia que quando a trata é do Estado, pelo mês tal, está tendo a dia 15 de dezembro, 15 de dezembro de 1954, Reina Juliana de aquelentonsis, afirma junto com o ministro-presidente de Surnaam e ministro-presidente de Antia e Tempo e, que é o Dr. Efraim Jonker, que afirma o estatuto. E, por isso, que é o acordo com a firma, que é o valor de estatuto, até dia e a conta, para finalizar o valor legal. Me dá pausa um rato para sobre nosso mencionar que o Dr. Efraim Jonker afirma o estatuto no nome de Antia, para tornar-se com o estatuto e sua data intelectual da Moisés Dr. Flumincio da Costa Gomes. E, lamentablemente, pode haver uma situação que, em dois semanas, prometo a firma o estatuto, estava tendo a eleição na Antia. Então, a eleição, a vice-córdora de bordo para a coalizão, ela sai de 11 dias. Então, em um certo momento, o Dr. Agonesbisa conta com o apoio dos membros do Parlamento do Boneiro, que é o Partido Nacional, estava com a ajuda e o Partido Verde do Boneiro, a vice-córdora de campanha, material, o senador da Costa Gomes, está contando com o voto, posso falar com a vontade, a lembra, a lembra, a lembra, a lembra, a lembra, o voto, o Boneiro, etc., etc., mas tem um membro da infracção do Partido Nacional que não está muito confiável, e o que acontece? Depois da eleição, um membro do Partido PPA de Arruba, Partido Patriótico Arrubano, que é o Partido Corá, com o Partido Democrático Orçal, não é convencê-lo, e o que é o Boneiro para o povo alto. Consequentemente, mas que o Dr. estava, e, eu não vou dizer, a etapa intelectual de estatuto, e não pode afirmar, mas sim, o que é o contrincante, firma estatuto. E, porque ele está bom para não saber coisas aí, continuar com o trabalho de política, mas nós temos um bom exemplo de Moisés da Costa Gomes, nesse sentido, estava de uma visão, então, é, a vista, distúrbio político, não, aqui tem a foto, isso é uma visão. Passou, dentro da literatura, mas também está com o feito, sujeis quatro anos, na Thomas College, que a minha, está de Neijan de Klaus, na andada, o momento de dizer, perguntar de como o holandês europeu tem tudo a minha. e quando nós, nós me sentimos, nós me sentimos, é, está documentado, quando, dias quatro anos, de idade, a papá, e depois, depois, eu estudiado a lei, depois, é a doctora, acaba de doctora, bingo, só o beck, então, forma, dreda política, para realizar, seu ideal, então, pois, é data, intelectual, da doctora da Costa Gomes, a Odicom, não estava, dentro de um tempo, colonial, o que isso significa? Isso significa, quando nós não estávamos, dentro de uma governação própria, nós estávamos, dentro de um, um, que é mesmo, um, governador, que o denarca, se está, dentro de um velho, está, que ainda, nosso governador, está atrás, ou aqui, pois, Lucila, que está vivo, dentro de um escasso, mas, está atrás, e está atrás, em Forte, então, não estávamos em elecção, não estávamos em nada, então, graças a Deus, no desenvolvimento aqui, há, no ano de 1949, sufragio general, com gente, homens e mulheres, para votar, não estávamos em um certo momento, não estávamos em uma situação a desenvolver, doctor, com o estande de surnam, com a Holanda, a comissão de negociar, para nos ganhar, nossa autonomia. agora, 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 na Nova Háven, ainda, o monumento, para ele, que se espalha, na tabula, e, isso, significa, que nós, saí, estruturalmente, fora de um, que nós, saí, fora de uma estrutura, colonial, que, já foi, da dictadura, que nós, por bula, nos próprios, ala, não, mas, a minha missa, a dir, a política, está, um, jogo de poder, ok, é um jogo de poder, que, se vai ganhar, é autonomia, para bula, nos próprios, ala, pero, se vou não cuidar, vou te perder, ando no llora, ok, das, há visto tudo, agora, o que é o estatuto, significa, o estatuto, significa, governação, próprio, zelf, bestu, para sobre, o estatuto, aderente na vigor, dia, na dezembro, 1954, aqui, está poder de decisão, para o governador, colonial, então, poder de decisão, é, para o homem, de um, 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 que, o povo, um, e, representante, não, que, o povo, tá, escoge, na um, dado momento, tá, sostenê, um, maioria, do parlamento para executar, para trabalhar, para governar no nome do povo que elegeu o parlamentar. E não tem o estatuto, tem o governo próprio, tem o interno, tem o autonomia com o povo que elegeu. Então, a nossa parte do reino, passava dia a nossa autonomia na 54, votava-se em Holanda, votava-se em Islã de Antia e votava-se em Surnã, que é um grande com o povo que elegeu. Mas agora, em governação próprio, o estatuto da Bísa, votava-se o que elegeu o que elegeu o que elegeu o que elegeu o que elegeu, artículo 41. O estatuto da Bísa, de agosto dela, que elegeu o que elegeu o que elegeu o governo, de agosto da Bísa, que elegeu o que elegeu o seja, o que elegeu o que elegeu. O que elegeu o governo todo mundo nos governando, que elegeu o que elegeu o os próprios assuntos de governação. Mas, quando a nossa forma parte de um reino grande, consistindo, agora que nós somos de Holanda e nós, posso virar uma sala em 1975, em um dado momento tem certa lei, tem certa regla, tem certa trabalho com a Tertuma Lugana-Denhaj, que também chegou a nós, e depois sei, vamos ter de um reino na Denhaj, o governo te nomea um reino na Denhaj, como revolver-mártir do ministro, para atender o assunto de governação, como este atendendo fora de Holanda. E, como eu sei, tem certa lei que está contando para nós, então, e agora, talvez sei, por lo general, é reunião de reis ministra, que o país está representando na reunião do reino, por lo general, um via para a luna só. Um via para a luna, por lo general, naturalmente, por esse motivo, como se chama uma reunião da conigra ex-regerência, da comigra aqui. Mas, eu pensei, é um reino, que está sendo na Denhaj, é uma revolver-mártir-de, e não tem mais dito uma decisão, mas, sem autorização, de dercasso, que não é o Willem-Stadt, Aruba, Orain-Stadt, Sint-Martin, de Philipsburg. Então, dá para ser, não tem problema, com, em um dado momento, um governo do ministro. Mas, o governo do ministro é, é para vir a Malu, é para ver o vacância, então, é trabalho de governança, do que nós viramos, país autônomos, do reino, nosso território, nós mesmos, nossa cidade, nós estamos, nós estamos. Nós estamos, nós estamos, a desenvolver uma grande parte de Europa e não se torna de aliançar de outro e de outro, não se harmonizar, não se torna de um certo momento, nós temos um par de watchdog para o nosso interesse. Agora, o ministro é plenipotente e o seu reemplazamento é a tarea principal do nosso interesse, e o que é o conteúdo. Mas isso acaba um bem para a luta de reunião. O estatuto tem para, na artículo 41, em siso 2, de belas do Senhor, são mais um foro de segurança para os países. Nós temos um ponto de 1, em siso 1, em siso 2, em Siso 2, em siso 3, em siso 3, é o meio de um sorvão de lã. Porque nós também, está a tocar também para nós, para nós vigilar, quando nós temos o desenvolvimento na Holanda, na Europa e no mundo, também se nos interessa, então nós temos que dar. Então, não é verdade que o assunto não é de reino, de maneira de defesa, com o assunto de Holanda. Então, nós temos que pensar que nós temos que ter o resto de política nasce a nós. Se você tem um direito para colocar os direitos, e você tem que cuidar do direito, e outro que você busca mais poder, que você tem que fazer. Quando você está aqui, quando você está aqui, você pensa, quem está aqui? E vai perder o dia grande. que você tem um ministro, plenipotenciário, nem momento, não há aqui, o senhor Cali Manuel? Não, Cali Manuel é sua filha, o senhor Manuel. Carlos Manuel. Carlos Manuel. Então, ayer, Deus do Nede Força, agora, Leonardo Coffi. Leonardo Coffi, também, é suplente, e, para tomar tal posição, e não tem mais de tomar uma posição ribas do mês. Está devolvido, está com autorização. Então, o que nós estávamos fazendo no nosso tempo, passou em um certo momento, mas eu fiz um tempo que eu estava tendo um devolvido ministro, então, agora eu notei que o diretor do gabinete estava reemplazado em reunião de reis ministérios. Agora, Sint-Martin, como parte da coalizão, a vice-peruanta, me quepa um endo de mim, se o reanam também está sentado em reunião. Então, não somente eu falo que o ministro da Corsal, o partido da Corsal e o partido da Mascarani, a nome. Me quepa um endo de mim, Sint-Martin, está sentado em reunião de reis ministérios. Então, Asina instituiu a atenção no nome, ou não, a senão no nome, o país do globo de reis ministro do globo de reis, então, o ministro do globo de reis ministro, que não se nomea, não se ela, como se fala, Rizzerone, Rizzerone, E a palavra, nós pedimos para a reunião do rei ministrado como observador, de com como observador. Uma porta-sina, que nos conhecemos, tem desenvolvimento de um lugar, não estávamos trabalhando leis, não estávamos trabalhando certos assuntos na comissão. Ou ela vai com vacância. A gente vai suplente para a reunião. Está na altura do processo? Está na altura do que está acontecendo? Não. Então, a minha espera, o governo de Corsão, está mandando, depois de ajeira, depois de ajeira, Leona Kofi, a juramenta. Uma porta-sina estávamos trabalhando, ao menos na nossa batalha, porque a política muda. E tem custo de suceder, como a gente pode imaginar, mas não estávamos trabalhando. Uma porta-sina estávamos trabalhando para o rei ministro do 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 rei ministro. E a gente vai anunciando que Corsão anombra um suplente, um suplente. E Corsão está a apreciar, ou Corsão está a contar, Corsão tem o balcão e tem a formulação que, que, aunque tem o ministro plenipotenciário, para a efetividade, para a efetividade de gobernação, nós vamos apreciar que o Nandos, de um com a polmação, e o outro como observador, para estar na altura da sua informação, por se acaso, é indicado. Uma carta como tal, mas vai para o presidente, para sobre... Está bom para mim, sabe? Ah, eu estava com o ministro do presidente de sete anos, sete anos e algo mais, com intervalos. Eu quero que o rei ministro seja três dias. Mas não é nada assim, minha gobernação está na Corsão. Então, eu vou fazer um papel e eu vou fazer um instrucção para mim, para que eu vou fazer um instrucção para a minha agenda, de um ministro da Corsão, então eu vou fazer um instrucção para escrito, Então, qual é a opinião de Willem-Stad, minha gobernadora de Willem-Stad, e qual posição tem que tomar para que eu vou fazer um instrucção para a minha posição? A minha posição do rei ministro da Corsão. E até a próxima hora, eu vou fazer um instrucção para a minha presidente, com uma vice-presidente, com uma vice-presidente, com uma vice-presidente, com uma vice-presidente. Eu não tenho um voto da Corsão, mas o meu voto está em Willem-Stad. Então, eu vou fazer um instrucção para que eu vou fazer um instrucção para a minha posição do rei. você pode fazer um instrucção para a minha對啊 Cul dão para a minha primeira comida, então eu vou fazer um đầuo em ministro da Corsão, Então, eu acho que é o ministro de Demi Tempo, que é o Edsel e o Jeroen, que é o Mastuante Couture. Então, o Tionpo, é o Caboia, que é o Edsel e o Jeroen, que é o Jeroen, que é o Jeroen, que é o Jeroen, que é o Jeroen, e o Ruth Lubbers, que é o ministro-presidente de Holanda. E, por exemplo, mevrou Liberia, o que advisa você? Você pode, de forma alguma, um canapê, como se pega? Como você pode? Então, eu vou dizer, meu advogado, e o meu verdadeiro ministro, que é o ministro de Tata, que é o ministro de Alcântara, que é o ministro de Alcântara, que é o ministro de Alcântara. Tata, representar nós, aia. E é coisa, não valeu-te, pois há de compras, o que é o ministro de Alcântara, que é o ministro de Alcântara. Então, a decisão é crucial, mas é o ministro de Alcântara. Então, eu vou estar no reino, porque nós governamos o ministro de Alcântara, que é 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 o ministro de Alcântara. a forma aliança com outro país da Europa. E na Europa 92 não começar a harmonizar com um ponto central na Brussel. O que isso significa? Isso significa com certas regras para a aviação, finanças, não está assim junto. O estatuto adorna-nos o próprio o estatuto adorna-nos e a faculdade para nos atender nos próprios assuntos. Então, eu vou falar de uma pessoa que está em uma sociedade e estudar sobre a relação em Reino, o nome é Gert Oost-India, e a Gert Oost-India, tem um livro que chama Knellen de Koninkrijsbanden. Knellen significa perta. Perta. Relacionam em Reino com a perta. Esse é o título desse livro. E aí, o nome é Gert Oost-India, o nome é Gert Oost-India, é melhor que seria Gert Oost-India, que é Gert Oost-India, Então, tem certo assunto e desenvolvimento com a Comissão de Holanda que será acordo com ele na Brasília, com a Bélgica, com a Espanha, com a Alemanha, etc. Mas com a autoridade, com o estatuto. Então, o país é independente, não pode dar bem, mas tem certo assunto que não tem mais de nós. Mas com a autoridade, não é de nós. Mas o estatuto é uma queda, algo muito importante, porque essa é a base de autoridade e autorização que nós temos para governar nós mesmos, que nós não temos para o primeiro estatuto aderente na vigor no 1954. Agora, como me escuta, Sra. Maria infaticamente pergunta, está agora e que que está a pôr em 2024, quando está a ver, é valor como se tem um golpe, mas do ministro da comunidade, caso não existe mais, é sentido aí? Eu vou saber, é a oportunidade, é a deslamentação, e a prestar uma grandeza que eu convidei a me ajudar a me aportar um granito. Eu acho que é um livro que é o que se chama de constituição Orde do Conselho dos Néderlândes. Quando eleita o Reino, que é o Polo, a lei, 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 a lei. Eu tenho um livro aqui. Então, é a única figura que não tem um político, como eu quero dizer, um político elegido, que é o que se chama de ministro. Então, é uma função, como eu quero dizer, que é uma função de que é o que se chama de ministro, que é o que se chama de ministro, que é o que se chama de lei, e que é fundamental que está rindo ao reino. Para sobrar, esta é o reino e na nicho e boca do governo de Willemstad, o governo de començoestad, o governo de Philipsburg. para não passar o fássaro para não 30 de certo acordo com o larga eu disse, ai, Deus, eu estou com minha autoridade agora que está firme então, agora aqui com a Holanda estava estar junto em 1990 a Holanda forma aliança com esses dois países e estava estar 12 de Londres a começar com o europeu comércio na seguir expande expande expande, agora aqui não sei mais fora de cabeça porque eu falo todo dia, todo dia todo dia, todo dia mas agora aqui é um país europeu que está formando o europeu comércio eu quero que não tem mais 30 países então não tem pura para harmonizar a lei não está pura para se gostar junto então nós temos o ar nem é raciomente que estão junto de não não confiar na nossa direita então eu sei que nós falamos do ministro mas está uma pessoa é trabalho de falam do ministro não tem um trabalho de glamour um trabalho de maldade de um estudo com o endos que está circulando em social media com fiesta futebol que não passou de uma festa que não tem um futebol que não tem um futebol de gobernação e o qual com muita coisa de lá e o sempre está abri para entender de outro o adviso como de me recorso como de me desaia então o que o ministro só deu agora que me avisa uma notificação que o presidente do rei ministro e ministro de missionário Rote informou que o corso anombra um ministro suplente e o corso apreciou que tenha toda classe de cooperação de instituições holandês e que agora é nota em fungência e portar como observador de reunião de reis ministro para esta boa altura para efetividade então é o primeiro passo que espero que seja forte o que eu tenho também pedi reunião consulta conhecimento que é diferente fracção dentro de câmara posso falar bom a câmara está tomando decisão que está afetando para bom ou para mal e então eu não conheço nós não está lenta de inteiramente outra cultura outra costumbre dois para é o primeiro que o povo está aqui com o campeão. Então, é que é isso que é um trabalho. E agora é que tem uma questão sobre o trabalho, não é um país, tem uma parte da CEDA, tem uma parte da PVA, tem uma parte da FRACTILEIDER, tem uma busca de contato. Mas isso é possível! Com meu governo, ou com o governo, Não é que o governo, mas, de ministro, está com um telefone para o Eta Yama, o líder da CIDA, ou VWD, ou o que quer dizer. Mas, para que o governo está tratando tal e tal coisa, para a agenda da Segunda Câmara, que é bom, se você quiser, informações adicionais, me dá aqui na bordo, na modipapia, mas que, o custo está ali na agenda aí, é da passagem administrativa, que ainda não sei onde está aqui, não sei onde não tem, estou aqui na leça, mas no último momento, vou dizer que o caravão me dá, mas não está tendo em conta com o contato, o contato personal está impagável para o interesse do caroçal, eu vou dizer que é de levantar, levantar e acender, acender. Lionel Coffey, não diretamente agora aqui, posso dizer que tenho que orientar, por menos na Holanda, mas tenho que buscar pontos de contato também na Brussel, e tenho, mas que é da passageira conosco, mas sobre mim não sei que sorte e ponto de contato o senhor Manuel tem, então, está bom para um suplente, que o caravão vai vir lá, que o Lionel Coffey chega a Brussel para um evento, e está no Rio, mas no Espanhol, em Jerusalém, e isso vai introduzir, que está aqui o suplente, que é o suplente do Curaçao, então, está buscando. E a primeira parte do Curaçao, que é o suplente do Curaçao, que é o grupo de Andalos Europe, e também é o suplente do Curaçao, que é o próprio do Curaçao, e o nosso, Nós estamos no Caribe, com autonomia, mas nós estamos no reino. Nós temos departamento francês, nós temos de África, mas nós temos uma orientação de roupa brilhante, com essa roupa de trabalho. Essa roupa de trabalho passou para a Boaia, uma vista total de o que está acontecendo, dentro da roupa, dentro do mundo, que está afetando nós aqui na Cursão. Durante algum tempo passava a chamar-me, mas lamentávelmente eu não posso cumprir com a peticão. Para nós, a Pápia, a Riba é o problema desse equipe. Diz, é dificuldade entre a Venezuela e a Goiânia para cumprir o terreno meimei. Diz, simão, simão passar, afetem, simão passar de março. A sala de amigo de Cursão, um artículo, mas é uma chárdia ou sepa nos membros de parlamento. Me dê uma chárdia, lê-se amigo, front page. E agora, o ministro de Baird Lanzazaga, não é momento aqui, está a senhora Cacha Olengron. Cacha Olengron manda uma carta para a Tua e da Câmara sobre o problema de Venezuela e Goiânia. Então, ela precisa, que nem momento aqui, lê nota peligro para nós, diretamente, porque a Brasília cai adem, da antiga Afanguela, onde está de Caricom, também cai adem, precisa, Nicolás Maduro, que é um de Gaiana, tem bastante cuidado. Então, é uma chárdia que nós estamos colocando, metemos em dia. Diz, é metemento de Caricom, é país, inglês, caribe. Então, se o nome está a virar membro de Caricom, é o nome que nós estamos colocando, mas compreende. Então, o Brasil, tem um de rostos. Mas, o ministro de Holanda, Cacha Olengron, tem um artigo de amigo de Cacha Olengron, e está a pôr, que a 2ª Câmara está preparando, uma reunião com o experto, para informar a comissão de 2ª Câmara, sobre o problema de esse quebo, para sobre, que é o nosso burr-lând. O que significa burr-lând? Burr-lând é da Bicinha. O que é o senhor Olengron, ministro de Bicinha, e a nossa coisa? Não, defensivo, 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 para a Bicinha, a última coisa, defensivo, depois, é que é a 2ª Câmara, que é a Bicinha, é problemático, que é o nosso burr-lând. Eu me imagino que alguém que lê um amigo, tem que saber como é que é que é o que é? Olanda, tem leu, e aí? Antes de falar com os búrlândes. Eu chamo de Sheldri, e eu leio esse artículo. Búrlândes, o que significa que não está a buitengrens do Senhor. Ok, ok. E dificuldade, e o esponho, e o que tem entre Venezuela e Guiana, nós devemos antecipar o que possa fazer de que. Então, eu digo que sempre, toma ação. Então, essa é a mesma coisa, e outra luna, eu acho que é o que é o marco, tem o IPCO, Mas é por assim dois coisas. Diz, trecedem a Comissão, a Comissão de Conselho de Relatio, está a verdadeira, e muito mais Brunbill, está a presidente, para ser. Então, sempre está a verdadeira a Comissão. Então, me diga uma alerta, alerta, para sobre a oposição de uma parte de a reunião com o experto, ou, ela precisa, e quer um bom ponto para agendar o IPCO. Agora, eu compreendo que a formação do governo, pode ser que o IPCO, está a ver agora, está a ver, 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 não está novo, e agora, não está a ver, está a ver, quando o governo está, está a ver, o governo está, está a ver, a nossa mira, que é um homem, que é um homem, não está a ver, não está a ver, é, mas, em todo caso, Mas, se não tem, antes de começar, me indicar, para não deixar a palavra de busca passar, que só de comissão de experto vai aconselhar três da Câmara, para o assunto de Venezuela e Goiânia, e também, nós temos, por menos, dois representantes da reunião na Den Haag, que é experto na TV Papia de Venezuela e Goiânia, e, de maneira, além de fazer, nós burlamos. Nós temos, por menos, dois representantes da Câmara e Goiânia e Goiânia e Goiânia e Goiânia e Goiânia e Goiânia. Nós temos uma informação, então, agora, nós estamos com o trabalho de um governo de uma quarta-feira, e é um suplente, extremamente importante. Mas, tem que ter alguma pergunta, mas, senhora Maria, a mim já ficou algum crítico, no outro canto, de um status que o curso tem atualmente, um status de autonomia, um governo de uma quarta-feira, nessa, só, artículo 12, certinho da PAPA, que tem um déficit no reino, tem um tópico, e, atualmente, a Riva Mesa, a discussão não é bem, e, de fato, o déficit, já com a Maria, está experienciado em um mundo aqui, de política, com o cidadão oportuno para abrir um tópico para atender o déficit democrático que tem no reino holandês? Agora, nossa papia de um déficit, bom este, pois, jena, que como está considerado como déficit? Dico, Mas, toma tempo para me ver se entrar no Arquivo Nacional, e, met in copia, não, de coragem, pio, me luta, de, aina quarenta e pico, ora, tava, tá trajando, para, e, gana, estatuto, bursa e, 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 diferente artículo, anto, tem um discurso, que o Dr. da Costa Gomes, atende, na, aina, de 19, quarenta e oito, tem um discurso, que ele atende, na Hilverson, papiando, que o povo de Corsau, pois, até fia de Hilverson, só, fia de radio, vou por, a comunicar, anto, que a minha, te explica, com dificuldade, fora de nada, tra um constitucion, anto, e, tem mencionado, em artículo, e, também, com, autonomia, total, onificada, com nós, que, tem que atender, com, bem, de lança, zaken, assunto, na exterior, e defensa, agora, me, te pedi, tudo, quando tu, escuchami, e, dê, ligo, dos, entamidilante, não, está, papiando, de gestione, 48, conferência, de mesa, rondo, preparando, para, estatuto, que, dentro, navigou, na 54, corso, notava, notava, tating, school, de gobyerno, nina, banda, bow, nina, banda, riba, ta, ta, sivo, maior, nina, tati, moda, hudiu, nanda, nina, 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 merca, bestu, dia, of, otto, nanda, protestant, nanda, nina, 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 et cetera, lo que, cometa, purba, divisa, ta, co, den, representación, caba, nos, notava, tating, quadro, nan, prepara, pa, ocupar, cierto, puesto, seta, uno, andona, di, dos, lugar, nos, ta, un, paiz, di, agora, que, nos, ting, cincuenta, mil, habitante, em, Holanda, ti, min, cincuenta, antos, nam, no, tem, aruba, tanbexen, pico, e, sentmato, en, la, visse, nos, tin, bruto, besa, mita, schat, dos, cincuenta, consecuentemente, e, representación, de, e, paiz, de, quantos milion, rende, 18 milion, 16 milion, quanto, que, Holanda, tin, comparar, co, e, paiz, 250 milion, 250 mil, nunca, bom, pote, pareu, no, esta vista, no, esta, galei, guarda, pero, gente, galei, paiz, sobra, me, te recomendabo, palesa, e, buki, ultimo, de, em, mese, gato, os, en, in, aquí, dan, con, antapapia, riba, e, deficit, e, deficit, camina, nantabisa, co, e, conclusión, da, gané, co, do, de, e, diferenza, den, grandura, possibilidad, etc., nunca, bom, pahaya, turcos, parreo, pero, el cual, co, abopor, bahop, hacien adrecisi, hacien adrecisi, antapaloke, cota trata, toma, de, decisión, den, estatut, aquí, doctor, alogra, co, nan, apone, un proceso, co, ningun lei, ningun rexuet, ningun lei, por, drenta, na vigor, sin que la pasa, renter un trayecto, de tratamento, den, parlamento, van de Londen, aquí, mandan, dus, cinco parlamento, de Corsau, parlamento, de Aruba, e parlamento, de St. Martin, a trate, mandan, relato, anto, ora, te trata, elei, nan, den, tu e de Kamer, na un cierto momento, tam, nos posor, patim, un ende de nos, dos ende de nos, un comisión de nos, sin ta, dus, a trate de mitigar, e hecho, co, et zijn verschillende grootheden, anto, eur, nos din, quasi, nos huiswerken, no? Me tabinico, algo, diferente, quina an, Sio. Maria, ma, bin, quarta, de buon paiz, den, 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 se nota errar, van de, pacificoft, van de Inglaterra, van de, dinamarca, Faroo Island, Faroo Island, or, mi wak, e paiz aqui, e paiz aqui, de menos habitante, con nos, pero, su estructura, de autonomia, conante, hasta, por ejemplo, a menester, de asunto, en exterior, menester, y tam, menester, de treten, industrie, deus, santim, la, nos pone, ah, mas, posa, beletikonos, amor, nos, acunos, elfinade, que nos, titulada, algo, sumamente, grande, para nos, furar, con la, con nos, aqui, de mes, em, 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 que, mana, tabata, catiba, na catiba, gota, se, africai, titeraco, abim, poco, poco, a, desarrollar, amor, notatemo, quizás, connos, cacumis, igual, e, cito, un, realidad, passarei, por, difende, factor, pero, de un, reino, connos, anotopo, so, abo, de un, de, a, de, afetame, que, me, ore, imensa, por, de, manera, por, a, sete, framework, pt, mo, bicho, tende, a, si, abo, por, pa, 2030, porque, minico, por, por, ou, de, o, 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 a, o, 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 Internamente é para mim que você não pode pedir coisas para fazer com a nossa responsabilidade. Talvez a educação, talvez a consciência, talvez a gente venha com... Talvez a gente pode odiar o Partido Nacional diretamente para o líder de bairro, o bairro está de bairro, algo que você não sabe, você cria coisas para... A nossa comunidade tem a sua responsabilidade própria. Você ouve algo que não pode ser bom uso de você, você sabe que você está perdendo. Você está perdendo. O senhor supõe que, por exemplo, falamos na island, que não tem mais uma responsabilidade, tem a banda, não tem a própria coisa. o que é que é o Candle de Dinamarca? Então, o que é o mundo mesmo? Nós devemos tentar, orgulhosamente, do nosso intuito, que nós podemos adaptar direito a nossa coisa aqui. Dê-lhe, do que eu amo, eu sinto uma falta de dinheiro. Está intercâmbio e discussão que eu não conheço a estrutura do país que você mencionou, que é pertenecer a Dinamarca, que eu não conheço a estrutura do país que você conhece a estrutura do país. que você pensa a estrutura do país, para aumentar a sua influência, sua influência. Isso é o domínio. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia com a colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia com a colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia com a colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a colônia com a colônia com a colônia com a colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a 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 colônia. O domínio é dois professores que comparam ao país da colônia com a 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 colô Não está de representante no Brasil, não está de representante na Venezuela, não está de representante no Santo Domingo. O governo de Antias estava tão nobre. Não está aqui. Não está aqui. Não tem. E nós está noco, noco, inyacu, erdeicaco, quico, leuque. Cosa mais é importante. Para o nosso país, então tem uma coisa também, nós re-institui a Fundação Estátua Moisés da Costa Gomes. Então, onde nós pontos, onde a acção está, para nos pedir ao governo, não começar com o governo bem forte, mas também a Holanda trouxe, e está sentada em avião com o senhor Van Huffelen, no ano de anuário, depois de uma reunião na Saint-Martin. É um país que tem que produzir, pelo menos, dois Estados-rechts juristas. Direitos de Estado. Juristas não, com a profundidade do conhecimento do direito de Estado. Nós não temos. Que menta, quem tem que, ora nos visa, nos tem ganha, para, nós que, quita déficit, nós que, assim, quem tem que fazer para mim? E mesmo jurista, quando trae o slide para nombrar uma, é só aí? Não pode, não pode, um país, um país autônomo, um país que luta para o seu próprio direito de Estado, entende para aconselhar com o conhecimento do direito de Estado. E o governo, nosso governo, mas, assim, todo por todo, tem conversa, como eu tenho diferentes pessoas, eu tenho a proposta, nós temos uma universidade, nós temos uma faculdade de lei, de modelo, dois estudantes brilhantes, a fazer um estúdio especializado em Estado-reito o direito da cidade nós não sabemos os direitos da nossa cidade não tem o direito não tem o que fazer e nós temos muito ganho de fazer muito mas se não tem a gente que é o país com conhecimento estamos com muito na escola e tem ganha de um torno de grande maneira de que você não apareça agora levamos de novo outro exemplo se você não tem que eu não tenho muito tempo de grande estava a minha surpresa agora eu estava preparando para ter uma charla de uma relação entre nós e o Holanda eu não tenho que dizer para a papia sobre a dinâmica de dinâmica de um estúdio de uma responsabilidade entre Antelha não Antelha não de Eiland e o Néderland de um artículo com a Sali na 2013 depois 10 10 10 ok um um companhia marítimo a minha se Andres o que tem ajo na Isla Riva ajo na de Beth a de Sabe de Sintestas a antigo na topa e baut corral e baut piscar espécie na dilaman que na topa no caminho do mundo aqui no Caribe então tem artículo baut leza 10 10 10 10 10 Holanda Ahaya 84 mil vierkante kilometer de lamang de Caribe weliswaar on opgemerkt ora malessa e koi me di kong weliswaar on opgemerkt wie heeft dat niet opgemerkt dan no k men e awanang teripaarti di e awanang territorial awanang kutawa ta awanang di antia awanang kita awanang di Holanda din Caribe koi nos anego xa pa 10 10 10 kutus in nos regala hollanda 84 mil vierkante kilometer lamang an 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 ora bot din lamang bot din luchtruim kiko te consekwentia dikosi meta verwacht of meta spera ku venezuela ku guayana nantai yegan na pas y venezuela meste comprande ku te negoci guay no ta dibo laga guayana pasota zeta tin tu rego ki taba loke ku dios apone den osuela anta bringando pe pasota zeta tin petróleo ok anta nantai bringa pekui dus ban spera ku tim pas ban spera tambe ku ik du di venezuela ota at america a pol belanta sanksion konta di venezuela me kwen imponento bosa ki kek kose den fika pa korsau derli holanda tu paiz chikilingi asina ribamapa pero ela logra ku strategia i inteligencia di hain un posision fuerte del mundo anta e viren tachtig duizend vierkante kilomiter zee ku holanda hain 10 10 10 ta dun mas poder e ta dun mas ya ya la mi usa palabra poder del mundo y del caribe si surgi un problema mayang kujos ke la visa un brinamento un un guerra un tensión un lo que sea holanda ta dun at stame na america na francia na inglaterra paso nan tin relacionan akinan din caribe pa pasa din awa nan kutaba tan nos awa nan manen an kita nan determina pa avion nan pasa riba e awa e manen an kita algo ay pas dos tres ay pas ora ta ting covid de mes un tempo bot a ta ta ting esferso nan pas sa Nicolás Maduro for de Venezuela misa cuenna te realiza cu testa caro dorme na mia bo and bot punta pacco caro dorme na mia bo and to ore or bo ponet ture cost in honto and bolessa den artículo kumita papiando dj ant artículo e la salida ni apa chiamen tu rende polisi tu rende cu quanto la man hulanda a seca chiamen ora nostra papia de no 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 con an ak an to ponet pia pa otro an nostra cost an grand it a so day folk ut ha sin mas chiqui ante koi min sadibo per et as dolo an to den me su artículo tim paraku no se na holanda i waden zee te dos la man angrandi an te 61 vier kante duit 61 duizend vier k kilometer que man elaya mas agua din caribe que meste in europa vos aqui que cosa it an i fika pa poder we haven start srex you rest the node pas so si no estaba det in hende cu conocimento de derecho de estado sin tan na mesa tan negociar 10 10 10 jamás se no que cosa que para tu lugar bon en todo caso espero que me pueda contribuir un tiki na conocimiento de nos estructura nos relações del reino nos responsabilidades anto me tengo visa matra den territorio insular de corso como diputado matra war nemen que sa geber des imita tin de haber solamente co territorio insular de corso hospital school caianan arbeidsorg etc des ves or me vai tra na land des des como prime minister marie bravo hey me set un bombista un vista amplio de loco algo que passa del mundo pode vir parte del mundo me tarima un lugar estratégico del mundo anto país tan grande de potencial grande naun que nos pozo va abotador ali amita maria naun que nos pozo va dios opone nos riva un lugar estratégico hobby importante riva mapa anto la nos vira consciente de nos forza e de nos posibilidade dan con nos posición estratégico de brindanos la nos pone corso promi anto la nos tutra junto para ahora nos un tem más nos la con herencia con los nietos y nos yunan y nos nietos por orgulloso de y y forma aquí ya por final de un programa más nos que sa Um programa mais Vamos analisar, escutar, vacunas Nos cada um para Educar nos pesos, africanos Por planificar, vai adelante Turcos, vamos Tchau, 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 tchau